A tecnologia dos drones pode acelerar a recuperação de áreas que foram desmatadas ou destruídas por incêndios florestais, permitindo o reflorestamento eficiente e de forma mais rápida. Um evento promovido pela Universidade Federal de Rondonópolis vai ensinar como trabalhar com essas tecnologias. A programação inclui oficinas, palestras e voos demonstrativos. As inscrições já estão abertas. O objetivo do Drone Coria Brasil seria a capacitação de pessoas interessadas, não precisam ser especialistas na área ambiental, capacitação em reflorestamento. Só que no nosso caso a ideia é que esse reflorestamento seja feito por aeronaves remotamente pilotadas ou como a gente conhece os drones. Vocês podem acessar um formulário no Google Drive e também, se vocês quiserem, podem acessar por meio de WhatsApp no 669-8116-8628, que é o meu telefone pessoal e eu posso esclarecer, tirar dúvidas, informar como se faz a inscrição. Mas nós temos um formulário eletrônico, esse formulário eletrônico por meio de rede social, Facebook, aparece o link, mas também pelo meu telefone. Então a gente tentou fazer de uma maneira mais simples possível. As oficinas irão capacitar os participantes na montagem de drones, desde a estrutura de madeira até a configuração. A iniciativa surgiu com o engenheiro espanhol, com o objetivo de projetar um drone capaz de plantar milhares de árvores. O drone que temos agora pode jogar meio millão de sementes em 10 minutos, que é o tempo que demora para fazer uma hectárea. É um drone de madeira, então dá para... é porque é mais barato, é fácil de fabricar, e se o drone quebra é mais fácil de reparar também. Tem um diâmetro mais ou menos de metro e meio, e isso pode carregar uns 10 kg de sementes. Está feito para poder reforestar, em um dia, muitas hectáreas.